Fala pessoal, todo celular, tudo bom? Aqui é o André Fogar, setor de size, está com mais comparativo hoje entre o Xperia Z3 Compact e o Lumia 930. É um smartphone bastante parrudo, um dos melhores smartphones que a Nokia tem disponível no mercado e um dos melhores smartphones que a Sony tem disponível no mercado também. A primeira diferença fica óbvia no tamanho, tem um aparelho bem menor do lado da Sony com linhas bem parecidas na verdade, ambos trabalham com alumínio no lateral e com linhas levemente arredondadas nas bordas. Na parte da frente tem uma tela de 4.6 polegadas no Xperia Z3 Compact contra uma tela de 5 polegadas no aparelho da Nokia. Com relação Full HD de 1920x1080px do lado da Nokia contra 1280x720p do lado da Sony. São 319px por polegada contra 441px por polegada no lado da Sony. É mais 100px por polegada a mais do lado da Nokia do que do lado da Sony. Você tem também aqui na parte da frente sensores de luz e proximidade, câmera frontal de 2.2 megapixels do lado da Sony contra 1.2 megapixels do lado da Nokia e a tecnologia Clear Black Display para deixar as bordas do LST um pouco mais escondidas e melhorar um pouquinho na reprodução de cores. Além disso tem Corning Gorilla Glass 3 e na Sony tem proteção contra riscos e arranhões, só que não é a Gorilla Glass. Na parte lateral aqui você encontra algo muito semelhante, botões de liga-desliga, controle de volume e câmera nos dois dispositivos, não na mesma ordem, mas exatamente no mesmo lado. Na parte de cima a entrada para fone de ouvido com a microfone secundária do lado da Sony e a entrada para chip da operadora do lado da Nokia. No lado oposto você encontra duas portinhas, sendo que uma esconde a entrada micro USB e a entrada para cartão micro SD até de 128GB e a outra esconde a entrada para o chip da operadora. Um dock e nada do lado de cá. Você tem aqui embaixo uma entrada micro USB do lado da Nokia, microfone com um porta penduricale do outro lado. Na parte traseira a gente tem aqui uma câmera de 20MP do lado da Nokia contra 20.7MP do lado da Sony, dois flashes LED, um flash e alto-falante que fica do lado de cá atrás no aparelho da Nokia. Nenhum dos aparelhos oferece acesso à bateria e o Lumino 930 conta com 2420 mAh contra 2600 mAh no Xperia Z3 Compact. O Xperia Z3 Compact comporta 110 horas de reprodução de música contra 75 horas no lado da Nokia. O Lumino 930 trabalha com 15 horas e meia de conversa em 3G contra 14 horas no lado do Sony Xperia Z3 e o Sony Xperia Z3 conta com até 920 horas de standby contra apenas 432 horas. É quase o dobro de capacidade de ficar quietinho lá e a bateria não acabar. No dia a dia o Lumino 930 trabalha com um dia de uso cotidiano, uso moderado cotidiano do aparelho contra um dia e meio para chegando no segundo dia do Sony Xperia Z3 Compact. No corpo você tem aqui 127mm de altura por 64,9mm de largura e 8,6mm de espessura, tudo isso com 129 gramas. Já o Lumino 930 conta com 137mm de altura por 71mm de largura e 9,8mm de espessura. Tudo isso com 167 gramas. Então o Xperia Z3 Compact é menor em todos os sentidos e mais leve. Ligando os dois aparelhos ao mesmo tempo ou mais próximo disso, dá para comparar o tempo de boot dos dois aparelhos. Enquanto o Lumino 930 trabalha com o Snapdragon 800, o Xperia Z3 Compact trabalha com o Snapdragon 801. Ambos são quad-core, só que o Lumino em 2.2 GHz e o Xperia Z3 Compact em 2.5 GHz. Ambos trabalham com o Adreno 330, 2 GB de memória RAM para os dois lados e 32 GB de memória interna para o Lumino 930, que não terminou de carregar, vou terminar agora, e 16 GB de memória interna para o aparelho da Sony. O sistema operacional também é diferente, você tem o Android do lado do Xperia Z3 Compact, o Android que está na versão 4.4.4, instalado de fábrica já, com a previsão de atualização ainda em janeiro para a versão mais recente, que é a 5.0. No Lumino 930 você tem o Windows Phone 8.1, com a atualização de NIN, que ainda não chegou, e vai trazer alguns recursos extras bem bacanas. A interface é bastante diferente, claro, o Android sempre foi o Android diferente do Windows Phone, assim como o Android diferente do iOS e BlackBerry. Você tem aqui as áreas iniciais, que pode colocar vários widgets, e no Windows Phone você tem apenas uma área inicial com todos os atalhos, são dinâmicos, com informações, algo que se mistura ao widget, com o atalho no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Para comparar melhor a desempenho dos dois dispositivos, vou garantir que não tenha nada aberto ao mesmo tempo, então fechar aqui os aplicativos abertos, e nenhum do lado de cá. Vou abrir o Facebook em 3, 2, 1. A Lumina abriu primeiro o Facebook, mesmo com uma animação um pouco mais lenta, uma animação maior, não mais lenta. Abriu o Instagram em 3, 2, 1. O Xperia Z3 abriu na frente, abriu o Twitter em 3, 2, 1. Novamente o Xperia Z3 abriu na frente, só que o Lumina abriu primeiro, porque ele já mostrou o conteúdo, mesmo abrindo um pouquinho depois. Para mostrar de vez a diferença de hardware entre os dois dispositivos, eu vou fechar os aplicativos novamente, e abrir o mesmo game, um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Windows Phone e para o Android, que é o Asphalt 8. Lembrando que ambos trabalham com exatamente a mesma quantidade de memória RAM, e a mesma GPU, que é uma DRAM 330. Muda um pouquinho no poder de processamento gráfico, e como cada sistema personal lida com os aparelhos. Então tem aqui exatamente o mesmo game, rodando dos dois lados. Na qualidade de auto e Android, não é possível mexer no Windows Phone. Então aqui... Voltando aqui dessa engasgada agora. Tocar mais ou menos ao mesmo tempo, em 3, 2, 1. Teoricamente, toquei ao mesmo tempo nos dois dispositivos, na mesma pista, com o mesmo carro, então, teoricamente, o desempenho tem que abrir ao mesmo tempo. E o Lumina sai na frente, abriu um pouquinho antes. Mostrando a principal diferença dos dois aparelhos até agora em games, que é a tela. Você tem uma tela AMOLED com um brilho super saturado, com um contraste bem maior, e o IPS, no lado da Sony, com cores menos saturadas, menos fortes, menos intensas, e uma reprodução mais fiel da cor, sem o exagero do AMOLED, jogando a maior quantidade possível de brilho, e o carro batendo. Enfim, em outros detalhes, ambos aparecem com o acelerador, tiram os próximos de proximidade, bússola digital, e apenas o X3 Z3 Compact conta com barômetro. Ambos contam com GPS, GPS e GLONASS, Bluetooth 4.0, com AD2P, ILE e AptX. Só que AptX do Lumina 30 chega apenas com o DENIC. Nesse caso, nenhum chegou. Você tem aqui suporte para áudio em MP3, EAC Plus, WAV e FLAC no X3 Z3 Compact, e MP3, WAV, EAC Plus e WMA do lado da Nokia. Você tem também para vídeo, XVID, MP4 e H264 do lado do X3 Z3 Compact, e MP4, H264 e WMV do lado da Nokia, ou Microsoft. Você tem rádio FM dos dois lados, chega apenas o X3 Z3 Compact, conta com RDS. Wi-Fi do 802.11, ABGNAC, com Dual Band, DLNA, Wi-Fi Hotspot, chega apenas o aparelho da Sony, trabalha com Wi-Fi Direct. Ambos trabalham com micro USB 2.0, mas apenas o aparelho da Sony oferece suporte USB host, ou seja, você pode colocar um pendrive, um pendrive e MHL, que permite, com um adaptador específico, ou a porta USB vira uma porta HDMI. Então, ambos os aparelhos rodam bem o game, sem engasgos, com boa reprodução de detalhes, sem muita diferença entre os dois lados. O player de músicas é um player bastante semelhante dos dois lados, em visual, na parte visual, o player é bastante parecido, Então, você tem aqui um player muito semelhante dos dois aparelhos. Ele tem uma interface minimalista para os dois lados, com poucas diferenças, e um pouco mais minimalista no lado da Microsoft do que no lado da Sony. A diferença fica na reprodução de áudio, que você conta com dois alto-falantes estéreo, para reproduzir o áudio no Xperia D3, algo que não acontece no aparelho da Microsoft. Em aplicativo de vídeos, também é uma interface menos semelhante, só que com as mesmas capacidades. Você pode reproduzir um arquivo em Full HD sem problemas no Xperia D3, da mesma forma que você reproduz um arquivo em Full HD sem problemas no aparelho da Sony. Você pode arrastar a barra de reprodução, ele não trava, o mesmo acontece no lado da Microsoft, que também não trava e reproduz perfeitamente. Novamente, a diferença de tela com uma AMOLED, com o brilho e a cor mais contraste, e a cor um pouco mais saturada do que você encontra no Xperia D3. Só que ambos reproduzem sem nenhum problema. Na parte de fotos, o Lumia 930 acaba apresentando mais controles da câmera, então tem aqui uma moedinha, uma moeda aqui, você tem a possibilidade de alguns controles manuais, algo que a Sony não oferece com tanta facilidade, tanta precisão. Então tem aqui a foto da moeda em 20 megapixels e 20.7 megapixels no aplicativo de câmera da Sony, que tem funções manuais também, você pode tocar aqui, só que é mais toques para chegar e não tão amigável quanto o aplicativo do Lumia. Então tem aqui a câmera, também na mesma distância, só tocar para focar, com os seus 20 megapixels, 20.7 megapixels. E aqui eu tenho a foto dos dois aparelhos, então aqui eu tenho as duas fotos, ambas de ponta cabeça, de um centavo de dólar. E você pode ver que a qualidade de exibição de cores, de detalhes, na verdade, no Xperia Z3 foi um pouquinho melhor do que eu consegui na mesma foto no Lumia 930. Nas fotos do cotidiano a diferença não é tão grande assim, você tem boa reprodução de cores e detalhes nos dois aparelhos, com um bom balanço de branco independente da plataforma. Já em fotos noturnas, o Xperia Z3 acaba saindo um pouquinho melhor, só que a entrada de brilho nos dois é muito boa, a granulada é bem pequena, bem sutil a diferença entre os dois aparelhos. Bom pessoal, aqui foi o comparativo entre o Lumia 930 e o Xperia Z3 Compact, espero que vocês tenham gostado. Clique no link na descrição desse vídeo para poder assistir, para poder ler a conclusão do comparativo, mais detalhes sobre os dois aparelhos, uma tabela comparativa, e fotos em vários ângulos da espessura, das laterais, enfim, tudo o que você quer saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, clique no joinha se vocês gostaram, clique para compartilhar esse vídeo com seus amigos, até o próximo vídeo e falou, tchau, tchau!